Música Estamos aqui com a própria Gerlana Iora, isso podóloga, que ganhou novamente o prêmio aqui. E como é receber esse conhecimento, ser uma profissional, de estar transmitindo confiança, o melhor trabalho na área. E conta pra gente a emoção e o prazer que é estar aqui e um pouquinho da sua empresa. Pra mim é muito gratificante mais um ano estar aqui participando, uma honra imensa estar participando dessa festa. E gratidão a Deus por todo o reconhecimento de estar recebendo o prêmio do primeiro lugar como podóloga. Eu trabalho com podologia integrativa e eu pretendo dar o meu melhor a todos os meus pacientes, cada dia mais. Pra mim é uma honra estar aqui mais um ano. Muito obrigada. Conta pra gente onde é a sua empresa, pra quem não conhece ainda. Minha empresa fica após a fábrica da Mauricéia em meu próprio consultório, tá? Certo, muito sucesso, parabéns pelo prêmio. E vamos continuar aqui acompanhando, né, o 18º Prêmio FIC. Décimo oitavo Prêmio FIC. Valorizando quem valoriza você. Realização FIC, produções e eventos. Credibilidade em tudo o que faz.